Eu entrei aqui em 1985, então nós estávamos passando pelo processo de redemocratização do país. Era a época que Tancredo Neves tinha sido eleito de forma indireta. Ele não chegou nem a assumir, ele não conseguiu assumir porque ele morreu antes disso. E aqui nós estávamos na época da campanha também de eleições diretas para prefeito, com alguns candidatos aí, Jackson Barreto na época até ganhou essa eleição. O Ateneu Sergipense foi o grande formador da minha personalidade, de quem eu sou hoje. Então eu entrei aqui no Ateneu cheia de sonhos, como a maioria dos jovens. Eu tinha o Ateneu como uma referência em matéria de educação. Meu pai estudou no Ateneu, minha mãe estudou no Ateneu, meus tios estudaram no Ateneu, meus padrinhos estudaram no Ateneu. Então as grandes personalidades da época também tinham acabado de sair do Ateneu. O movimento estudantil aqui era muito forte. Tanto é que quando nós começamos aqui em 1985, logo após, nós tivemos a reabertura do Grêmio Estudantil Clodomir Silva. Foi na minha época, ele estava desativado até por conta da ditadura militar. Então nós reativamos o Grêmio Clodomir Silva, eu ajudei a reativar na época. Juntamente com Iracy Mangueira, que hoje é juíza, minha amiga, foi uma das candidatas a vereadoras mais jovens. Não chegou a ganhar na época, mas ela também se candidatou alguns anos depois. A gente tem uma visão de ensino médio de high school, a gente vai se divertir pra caramba lá, mas não. Quando a gente chega aqui a um bar, que eu que vim de escola particular, tive realmente um ano assim. E eu disse, meu Deus, o que é isso? É um outro mundo, é um mundo totalmente diferente. E aqui a gente passa a enxergar o mundo de maneira como ele realmente é, com as suas dificuldades, as suas belezas, as suas alegrias e as suas tristezas. E aqui me preparou pra o mundo pós-ensino médio, o mundo fora de escola, o mundo da universidade. E hoje eu me sinto bem mais preparado do que outras pessoas também podem se sentir. E eu me sinto bem mais tranquilo por ter passado por aqui e vivido isso aqui, viver esse ensino médio, viver o Ateneu, que é muito diferente de outras escolas. Hoje eu tô na universidade e uma das aulas de BPM, a Dayane tá falando sobre professores e tudo mais. E meu sonho sempre foi de ser professor. E eu apagava, excluía esse sonho da minha cabeça e colocava na cabeça outro curso. E o Ateneu rompeu isso em mim. Hoje eu faço uma licenciatura e ele tirou esse medo meu, esse preconceito em ser professor. Ah, você não vai ganhar nada. Não, hoje em dia eu não ligo mais pra isso. Eu quero seguir o meu sonho, curso História e tô me sentindo bem realizado. O Ateneu me trouxe essa força, me ensinou a correr atrás daquilo que eu quero, de não desistir nunca dos meus sonhos, de sempre batalhar, de lutar por aquilo que eu acredito. Então eu tenho isso aqui do Ateneu, dos meus mestres, dos meus professores, dos diretores que passaram por aqui na minha época, que foi as duas Marlenes, Marlene Montalvão e Marlene Calumbi. Então assim, mulheres fortes, mulheres guerreiras, que também me deram esse exemplo, esse referencial de ser mulher e de estar à frente de uma escola como o Ateneu. Eu espero que o Ateneu se reinvente a cada dia, através de vocês, que é a nossa juventude, que são os nossos jovens. Eu espero que o Ateneu continue a fabricar, vamos dizer assim, a colocar no mercado de trabalho, a colocar na comunidade, na sociedade, pessoas críticas, pessoas que lutem, pessoas que saibam que querem. E o Ateneu tem isso. Aqui existe uma formação crítica, aqui existem as pessoas, os estudantes aqui, eles pensam. Então é isso que eu espero, que nos próximos 150 anos o Ateneu continue cumprindo a sua missão de formar homens e mulheres que saibam, cidadãos, que saibam realmente a sua posição no mundo e que não baixem a cabeça e que lutem por um mundo melhor, lutem por Sergipe, lutem por Aracaju, lutem para ser pessoas melhores. Então é isso que eu espero do Ateneu, que ele continue formando pessoas como vocês, jovens como vocês, interessados, combativos, combatendo sempre o bom combate, da melhor forma, que é através do diálogo, que é através da conversa, dos entendimentos. Eu digo para vocês aproveitarem isso aqui. Quando a gente está no ensino médio, a gente tem aquela vontade de, ah, eu quero acabar logo isso aqui, eu quero trabalhar, eu quero ir para a universidade. Não pensem assim, vivam o processo, aproveitem essa instituição, aproveitem o que ela te oferece, tem inúmeros projetos, participem, sejam efetivos, alunos efetivos dentro da escola. Não irão se arrepender, é uma instituição belíssima, tanto com o ensino, toda a sua estrutura é muito boa e eu recomendo. Que não percam nunca a oportunidade de estudar, de se aprimorar, mas sempre de forma crítica, sempre fazendo uma análise crítica das situações, daquilo que vocês lêem. Sejam sempre vocês, acreditem no potencial de vocês. Cada um acreditando no seu potencial, confiando nos seus mestres, nos seus professores, nos seus pais, mas acreditando especialmente em vocês, na intuição, naquilo que vocês querem para vocês, para a vida de vocês.